São as palavras de Larissa Porque Larissa, o que ela mais admira em você Sabe o que é? O teu lindo sorriso Ela admira o que você é Ela admira tudo em você Uma coisa que de certa forma, por ela ser um pouquinho agitada Os pais não me deixam mentir O seu Oswaldo e a Dona Mazé Por ela ser bem elétrica Então, ela às vezes fica um pouco incomodada pela sua calma de resolver as coisas Seu Eben, isso E a Dona Shirley Então, eles dois Eles se inspiram no relacionamento de vocês E esta data de hoje Vai ser muito importante para eles Porque não existe mais a situação da família da Larissa Não existe mais a família do Márcio Nem os amigos da Larissa e os amigos do Márcio Existe a família Existe os amigos Então, aqui é uma cerimônia nada tradicional Que não é remetida à religião Mas permeia Deus Porque nós temos aqui a família e amigos E nós vamos depositar areias coloridas Que essas areias simbolizam, uma vez separadas Diferentes grupos de amigos e familiares E vai deixar de existir no momento que serão colocados aqui Neste recipiente de vidro Cada cor tem um significado Então, este casal escolheu pessoas Todas aqui, todas essas pessoas São pessoas do coração deles Foram selecionadas para celebrar o amor da Larissa e do Márcio Mas, eles gostariam de chamar Para compartilhar deste momento Que é uma cerimônia das areias coloridas Dos padrinhos, o Júnior e a Williane Eles vão depositar as areias de cor laranja A cor laranja, ela remete à energia Que este casal vai ter Que este casal vai ter